Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. O próximo confronto é inédito na história entre as equipes. O Remo está acostumado a enfrentar rivais paraibanos, especialmente 13 e Botafogo ambos da Paraíba, mas jamais encarou o Campinense em uma partida oficial. As equipes já disputaram a mesma edição de vários campeonatos, como Brasileirão e Copa do Brasil, mas nunca se encontraram. Apesar de nunca terem jogado um contra o outro, o Leão carrega consigo uma pequena vantagem diante dos adversários daquele estado. Os azulinos já enfrentaram equipes da Paraíba em 19 oportunidades, com 6 vitórias e 3 derrotas. O resultado mais comum no encontro, entretanto, são os empates, que ocorreram 10 vezes. O meia Anderson Paraíba está oficialmente regularizado para estrear pelo Remo. O registro do contrato do jogador com o clube foi publicado nesta quinta-feira, 2 de junho, no Boletim Informativo Diário, vídeo, da CBF. Com isso, o jogador deve estar entre os relacionados para o duelo desta segunda-feira, 6 de junho, contra o Campinense, no Baenão, pela nona rodada do Brasileirão da Série C. O bom rendimento no jogo deixa o otimismo no setor em dia ao buscar, contra o Campinense, impedir que a sua meta seja vazada. Além do próprio escoço, o Leão conta com um fator interessante para isso, o baixo poderio ofensivo do adversário para Ivano. Em 8 partidas, o adversário azulino da nona rodada marcou apenas 5 gols, média inferior a um gol por jogo. Na sua última apresentação, por exemplo, a equipe não conseguiu marcar nem com a torcida a seu favor, ao perder para o Vitória por 1 a 0. Dentro de casa, no estádio Almeidão, em Campina Grande, Paraíba. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.